Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar fazendo a interpretação de charge, por isso, então, até a mesma temática do slide, tá? A gente também vai ter um pouquinho de cartoon na aula de hoje, que eu já expliquei na outra aula, né? As semelhanças e diferenças entre charge e cartoon e também acrescentei a tirinha. Então, vamos lá. Diferentes charges, diferentes pontos de vista. Lembra que a gente viu a charge do Montanaro, como está escrito ali, né? Na Folha de São Paulo, que a gente tinha lá o governador, o então governador Geraldo Alckmin, tomando contato lá com a água, que não estava lá aquelas coisas, né? Uma água contaminada e tudo mais, e com calor, enfim, uma crítica a essa questão da crise hídrica que, então, acontecia. E aqui a gente vai continuar nessa mesma linha. Então, ó, visto que o chargista tem como ponto de partida para a elaboração de seu texto um fato de grande repercussão, é comum que mais de um chargista aborde o mesmo assunto, revelando diferentes perspectivas sobre o mesmo acontecimento. Leia a charge publicada pelo jornal Folha de São Paulo apenas há alguns dias após a de Montanaro. E eu falei que foi publicado... É, Folha de São Paulo mesmo, tá certo. Aí aqui é do Jean Galvão, o nome da charge é Pau de Selfie, tá? E foi publicado em 25 de janeiro de 2015. Aqui tá pedindo pra vocês descreverem na letral o que vocês observam nessa charge. Bom, tudo que vocês puderem colocar aí, é, descrevendo o que está ali na imagem, é interessante colocar aqui, tá? Depois, que ambiente é retratado nessa charge e que elementos do texto permitem identificá-lo. Então, vocês vão ter que observar em que cenário que ocorre essa charge, tá? O que que vocês têm de conhecimento sobre esse cenário, porque não é todo mundo que conhece, mas o que que remete esse tipo de cenário, esse tipo, né, de coloração, que a gente vai ver já na próxima questão, que diz o seguinte. Predomina nessa charge o uso de tons amarelados e acastanhados. Que sensação está vinculada ao uso dessas cores, levando em conta o ambiente retratado? Então, veja que as questões são desdobramentos, né? Não tá muito difícil, né, gente? Observar ali essa predominância dos tons, os personagens ali presentes, o local. Acho que tá fácil, tranquilo, pra vocês fazerem a interpretação. Quais elementos estão destacados com cores vivas e brilhantes? Também é a primeira coisa que me chama a atenção quando eu olho a charge. Selfie é uma expressão criada há poucos anos. E essa questão aqui, né, por favor, né? O que que são selfies e quem está fazendo uma selfie? Pra vocês, nossa, facílimo. Como que é produzido o humor nessa tira? E aí vocês vão ter que observar o que que desencadeia o humor nessa... Aqui tá tira, mas é charge, né? Não entendi aqui por que que tá tira. Mas, enfim. Então, vocês vão ter que observar o que que desencadeia o humor. Qual situação que faz a gente... Mesmo que seja aquele humor que a gente sabe que não é pra morrer de rir, né? A gente ri e depois fica refletindo sobre. Explique esta afirmação. A crítica na charge de Jean Galvão assume um tom de denúncia. E aí vocês vão ter que observar o que que tá sendo denunciado por meio dessa charge. Tem ali uma denúncia bem gritante. A mesma, a mesma não, né? Mas na mesma linha da que a gente viu lá na do Montanário. A charge de Montanário, quanto de Jean Galvão, exploram o mesmo tema, mas enfocam diferentes aspectos dele. E aí pede pra vocês responderem. Quais são as principais diferenças entre as charges? Elas transmitem opiniões diferentes sobre o mesmo fato? E aí, gente, vale focar nos personagens de cada charge. Pra vocês verem qual que é o enfoque de cada um. Então, apresenta aí, aqui tá pedindo principalmente as diferenças, né? Mas depois ali, questiona se as opiniões são diferentes. E aí, pelo contexto, vocês vão responder. Qual charge chamou mais a sua atenção e por quê? E daí, gente, é pessoal. Se os personagens influenciam, o jeito do desenho influencia, porque são diferentes. Os desenhos são profissionais diferentes, então desenham diferente, ilustram diferente. Então, tudo isso vocês vão ter que observar pra responder aqui a letra B. Aí o cartoon, lembra, né? Que eu trouxe a explicação. Então, só recapitulando. É um gênero textual muito parecido com a charge, pois em ambos os gêneros mesclam-se linguagens verbal e visual, mas com algumas especificidades que permitem estabelecer uma distinção. O cartoon expressa uma visão crítica a respeito do cotidiano, das relações sociais e do comportamento humano, opondo-se à charge por não estar apoiado em um acontecimento real de cunho político. Disso decorre também ser um texto mais perene, ou seja, enquanto a charge é mais datada, como já visto. Então, é um texto que perdura por mais tempo, no caso do cartoon, né? Diferente da charge, que a gente daí precisa ter aquele conhecimento de mundo, aquela bagagem pra poder interpretar muitas vezes. Leia o cartoon a seguir e resolva as questões propostas. Buá, eu não quero comer. Buá, eu quero comer. E o cartoon do Hulk, ou Hulk, não sei como que pronuncia, jornal Folha da Cidade, março de 2015. E é um soco, né? Um soco no estômago difícil. A respeito desse cartoon, assinale a ou as alternativas verdadeiras. As indicações de falas referem-se às duas construções, por meio do uso da figura de linguagem, personificação, que é aquela figura de linguagem que a gente atribui característica humana a ou animais ou seres inanimados. Então, observando ali, são as construções que estão falando? As duas construções estão no mesmo nível, a fim de indicar que há um equilíbrio entre elas. A composição do quadro permite reconhecer uma divisão vertical, separando duas realidades que se opõem. E aqui a gente trabalha já com questão de eliminação, né? Se eu assinalo letra B, consequentemente não assinalo letra C. Se eu assinalo letra C, consequentemente não assinalo letra B. Então, vocês vão ter que observar para responder. O que as duas construções e suas localizações representam nesse cartoon? E aqui vale, né, gente? Para tudo vale o conhecimento de mundo de vocês, conhecimento da realidade. Mas aqui é gritante, né? Então, vocês vão ter que pegar essa bagagem de vocês para poder responder. Qual que é o assunto do cartoon, gente? Os problemas de moradia no Brasil? As diferenças nos modos de vida decorrentes da desigualdade social? Ou a constante insatisfação humana? Então, vocês vão ter que observar o que está sendo denunciado ali nesse cartoon. O 4 aqui, gente, praticamente já anula, né? Uma das alternativas lá na número 1. Mas vamos seguir. De quem você imagina que sejam as falas que aparecem no cartoon? E aí a gente pode observar lá a onomatopeia presente, né? Nas duas falas que... E principalmente a fala que quer dizer uma determinada faixa etária, né? Apesar que há pessoas que trabalham dessa forma mesmo, nem diferem a faixa etária. Que elemento gera o humor nessa tira? E a que reflexão esse humor pode ser associado? E lembrando que é aquele humor que é doloroso, né? A gente ri num primeiro momento. Alguns nem conseguem rir, mas a gente ri. Às vezes, depois começa a refletir e falar Nossa, é isso que está colocado aqui, né? Isso que coloca aqui no quadrinho. O humor na charge no cartoon nem sempre é aquele que provoca o rio escancarado. Muitas vezes decorre de uma reflexão... Reflexão? Bem-humorada sobre uma questão grave da sociedade. O artista Chico Caruso distinguiu charge de cartoon de maneira curiosa. O cartoon seria como uma máquina fotográfica focada no infinito. Por focar uma realidade genérica, sua possibilidade de compreensão é muito maior. A charge focaliza uma certa realidade, geralmente política, fazendo uma síntese. Somente os que conhecem essa realidade entendem a charge. Bem legal, né? Essa definição ajuda a esclarecer bastante quem ainda tem dúvidas. Depois, ali, pede para vocês observarem que diferenças existem entre a charge e o cartoon, baseado aqui na definição do Chico Caruso. E também nas charges e no cartoon que a gente viu aqui no material de vocês. Aí, depois, no mundo do trabalho, traz ali a profissão de cartunista. Coloca, então, que não exige um diploma, que é exercida por um ilustrador, que geralmente está observando o quê? A realidade, buscando refletir sobre ela, buscando colocar o seu ponto de vista, a sua opinião, por meio de uma crônica desenhada. Lembrando lá que a crônica nada mais é do que um texto narrativo em que nós contamos situações do cotidiano, mas por meio da nossa perspectiva. É quase como se fosse um diário, vamos pensar assim. Só que é um texto mais curto, que geralmente a história ali tem início, meio e fim, aquela reflexão do nosso dia a dia ou de um acontecimento do nosso dia a dia. E já que, no caso, é nesse caminho que é colocado essa questão de ser uma crônica desenhada. Porque é uma percepção que se tem de um determinado assunto, mas que vai ser exposta por meio do desenho, por meio da ilustração. E, às vezes, quem fala, nem sempre tem. É um ofício jornalístico, pois os textos são vinculados principalmente em jornais e revistas impressas ou da web. Aí tem um trecho de uma entrevista com um dos principais cartunistas brasileiros. É Nani ou Nani, eu não sei a pronúncia. Veja como ele escolheu essa profissão. Então, daí, a gente tem duas perguntas, duas respostas. Nós temos ali as referências, né? Precisamos do humor para não morrer de realidade. E entrevista concedida à LPM. Então, além da interpretação que vocês vão fazer, tanto da charge quanto do cartun, vocês vão ter também que produzir um texto, tá? Para a gente relembrar um pouquinho a questão de transposição do discurso. Então, para a gente revisitar, eu elaborei essa atividade. O que vocês vão ter que fazer? Escrever um texto de oito a doze linhas em discurso indireto, sintetizando essa entrevista. Então, gente, a gente tem ali as perguntas e as respostas. Vocês vão ter que colocar de uma forma que vocês fossem me contar o que foi dito nessa entrevista. O que foi questionado e o que foi respondido pelo entrevistado, tá? Seu texto deve ter como público leitor alunos do ensino médio e precisa deixar claro que se trata de uma entrevista. Procure explicitar a que perguntas o entrevistado respondeu. E por que eu estou passando essa tarefa? Porque, recentemente, eu tive a oportunidade de corrigir os textos de vocês, que vocês produziram em todo esse tempo de quarentena. E eu percebi bastante dificuldade em condensar informações, tá? Então, às vezes, deixando de lado a referência, às vezes, deixando de lado os verbos de sende, que nós sabemos que são as expressões de conformidade. Então, conforme fulano de tal, segundo fulano de tal, de acordo com fulano de tal, fulano de tal disse, fulano de tal explicitou, fulano de tal indagou, fulano de tal refletiu. Entenderam? Entenderam? Precisa de verbos que mostrem que aquele texto não pertence a vocês. É um texto de outra pessoa. Isso vale para o resumo que nós trabalhamos já e também para a transposição do discurso. Nós precisamos desses verbos, nós precisamos dessas expressões. Porque, por exemplo, no vestibular que cobra, são esses elementos que vão garantir o ingresso de vocês na universidade. Porque é saber ter o conhecimento desses elementos e saber utilizá-los vai mostrar que vocês dominam aquele gênero. Entendeu? Pode ser que vocês tenham feito um texto bem legal, colocado todas as informações que precisavam estar ali, mas os elementos, as características daquele gênero não estão presentes ali. E aí, se não estão presentes, vocês não vão zerar, talvez. Mas vocês não atingirão a linha de corte. Então, é importante fazer esse processo de reescrita. A gente acaba deixando, às vezes, um gênero ou outro de lado, ou porque a gente está trabalhando com outro gênero, tem um material para dar conta, e aí a gente só passa a produzir determinado tipo de gênero. Depois que vai revisitar. Vamos tentar fazer isso, de ir revisitando os gêneros, sempre que possível, para que vocês tenham sempre fresco na memória de vocês, como produzir determinado tipo de texto. Quais regras eu tenho que seguir? Quais características têm que aparecer no meu texto? Então, aqui, dessas oito a doze linhas, vejam que dá para fazer um excelente texto. Porque a entrevista não é longa, como costuma ser no vestibular. Até porque eu que elaborei a proposta aqui em cima de uma atividade que não era isso. Mas, vocês podem, então, e devem colocar todos os elementos. Então, referenciar, colocar com as palavras de vocês o que foi questionado, como que foi respondido, qual que foi o tom da resposta. E a gente não precisa ouvir para identificar o tom. Pelas palavras utilizadas ali nas respostas, a gente consegue identificar qual foi o tom. Se foi um tom de ameaça, se foi um tom provocador, se foi um tom de surpresa, se foi um tom de concordância ou, então, de discordância. Entenderam? Então, é possível só por meio do que está escrito ali. Então, vocês vão ter que fazer esse exercício de trabalhar as características da transposição do discurso. Tirar do discurso direto, que é onde a gente tem as falas, e passar para o discurso indireto. Aí, podem fazer no material de vocês mesmo, numa folha separada, enfim, o que ficar melhor para vocês que eu possa depois corrigir. E coloquem, por favor, nome nas atividades, para que eu saiba quem pertence. Coloquem qual que é a atividade, porque, às vezes, eu não pego tudo de uma vez, e daí eu não sei de qual proposta está se falando, ainda mais que é uma atividade extra que eu estou colocando. Então, coloquem nessa informação. Só colocar, assim, entrevista sobre cartoon, entrevista cartunista, aí eu já vou saber do que se trata. Bom, gente, é isso. Eu sei que parece que foi muito pouca aula, porque ficou curtinha, mas é que eu queria encerrar esses gêneros, encerrar em partes, né? Encerrar o que tem aqui no material. Para que, daí, na próxima semana, a gente comece outro gênero. Para que, daí, eu passe as propostas que estão no livro de atividade de vocês, no caderno de atividade de vocês, sempre é na hora de falar. Porque ela vai englobar esse novo gênero. Essas propostas englobam esse novo gênero. Então, eu preciso trabalhar com ele primeiro, para depois eu passar as propostas, tá? Mas, aí, semana que vem, a gente trabalha esse novo gênero. E, se possível, eu já passo, daí, uma proposta para vocês, tá bom? Nos encontramos na próxima semana, então, pessoal. Tchauzinho e até lá! Tchau! Tchau! Tchau!